A polícia investiga a morte de uma publicitária de 33 anos no Jardim Maria Goretti, em Ribeirão. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava acompanhada de uma amiga em frente de casa, quando um carro com dois homens encapuzados parou. Eles desceram e começaram a atirar. Daiane e Isabel Roncari foram atingidas por ao menos 10 disparos e morreu ainda no local. Cápsulas e projéteis foram recolhidos para a perícia. Em 2018, Daiane chegou a ser presa por suspeita de atropelar o ex-namorado e matar uma jovem de 18 anos. As circunstâncias da morte da publicitária ainda serão investigadas pela Polícia Civil, que trata o caso como uma execução.